Bom, já que eu já gravei tudo com o celular, vou continuar, né? Fala, meu povo, tudo certo? Eu tô vindo hoje trazer pra vocês uma resenha desse produtinho aqui da Phelps. É um produtinho de cabelo, novidade aqui no canal, né? É o... Não fala o que que é. É um nome muito diferente, ó. É esse trem aqui. Fala que é uma escova de quiabo, a vendedora que vendeu pra mim falou. E, assim, eu testei primeiro no cabelo da Giovana, que é um cacheado, acho que B2, BC, e não funcionou. E aí eu queria só diminuir um pouco o volume do meu cabelo e tirar os frizz, porque eu tava com muito frizz aqui. E aí eu resolvi testar no meu cabelo e no meu cabelo funcionou. Então, eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo. O kit é dos dois, assim, ó. O shampoo, anti-resíduos e o complexo selante. Custa... Vem 250ml e eu paguei R$29,90 na sumiria aqui de São Carlos. Eles falam que é com ácido, porém, a hora que você tá aplicando e que você vai secar o cabelo, arde muito o olho e atrapalha muito a respiração. Até onde eu sei quando esse tipo de coisa acontece é porque o produto tem formol. Então, se você for uma pessoa delicada ou que tenha alergia, eu não estaria indicando esse produto pra você utilizar. Do como funciona... E aqui tá o resultado, ó. Ele tá cheio de brilho. Tá bem bonitão. Tá do jeito que eu queria. Tá isso. Um beijo e partiu. Bom, dia das manhã, amanhã. Tô com o cabelo todo cagado, como dá pra ver. Tá cheio de frizz. E eu resolvi testar com vocês a escova de quiabo. Acho que é isso. Da Phelps. Tá? Esse produtinho aqui. Esse aqui é o shampoo anti-resíduos. Vou lavar o cabelo no tanque. É, tô com preso. Tô uma noite o corpo inteiro, até porque eu tô limpo. Então, vou lavar o cabelo no tanque. E aí, depois eu vou fazer a escova e venho mostrar o resultado pra vocês. Se valeu a pena. Bom, eu já lavei o cabelo. O que eu posso falar desse shampoo é que ele não resseca muito o cabelo. Então, não é difícil de pentear pra depois vir com a segunda parte. Porque eu já usei esse shampoo, tipo, só pra lavar o cabelo, pra tirar coceira, sabe? Então, é isso. Eu vou pentear o cabelo agora. E depois eu peço pra alguém filmar e eu aplicando. Ó, ele não é um shampoo anti-resíduo que judia muito do cabelo. Você, com paciência... Giovana, ela não sabe respeitar quando a gente tá gravando, sabe? Com paciência você consegue ir tirando os nós. Ó, esse lado aqui mesmo já tá todo assim, ó. Ó, a parte de trás também já soltou todo, não. Vou fazer o outro lado agora. Dividi o meu cabelo em dois, porque assim, ó. A minha intenção não é fazer uma progressiva, progressiva. A minha intenção é só reduzir um pouco o volume do meu cabelo. Que não tá muito também a frescura, não é? E diminuir os frizz. Aí, a embalagem é super igual. O que muda é o que vem escrito aqui, complexo selante, né? E tem óleo de argã. Quando eu fiz na Giovana, eu fiquei aplicando com pincelzinho e tudo mais. Como é em mim, eu vou aplicar com a mão mesmo. Então, eu vou pôr um pouco na minha mão. E vou fazer como se eu fosse fazer um banho de creme na mão, sabe? Vou aplicando assim, enluvando bem os fios. Porque eu já apliquei selante em mim uma outra vez dessa forma. E eu sei que funciona. Mas se for em outra pessoa que você for fazer, se você gostar do efeito do produto, se você for comprar pra trabalhar profissionalmente, aí você aplica bonitinho, tá, amiga? No contrário, ele arde um pouco o olho, tá? Então, se a pessoa for muito sensível, provavelmente não vai aguentar. E o ideal é você aplicar um dedo longe da raiz, tá? Você tá evitando a raiz do cabelo. Ó, aqui mesmo eu já terminei de aplicar. Agora eu vou pra parte de cima. Eu vou dividir mais uma vez aqui. Soltar os fios. Que aí só vai ficar as duas laterais pra mim fazer. Tá? Vou fazer o meu... Ó, chegando nas laterais, eu tô ficando bem fofocada com o cheiro do produto. É trash, tá? Quando eu passei na Gigi, ela reclamou. Eu não imaginei que fosse tão forte. O cheiro e o tanto que arde o olho. Quando eu comprei ele, não vou falar o nome da perfumaria, me falaram que era com ácido. Mas pelo tanto que tá me sufocando e arde dentro do meu olho, eu duvido que não tenha formol nisso aqui, né? Meio difícil de não acreditar nessa hipótese. Olha! E aí eu tô caprichando bastante aqui em cima, porque eu tava com muito frizz. Aí pensa uma pessoa que tava com frizz, era muito frizz. E agora vamos para o lado de casa. Tô fazendo isso em casa por quê? Poderia ir num salão, pedir pra ajuda de uma cabeleireira? Poderia. Porém, a síndrome do pânico não me permite imaginar ir num salão de cabeleireira. Então a gente dá um jeito de fazer em casa. Gente, eu tô passando mal real e oficial. O negócio é muito forte. Ah, da hora vai ser minha careta nesse vídeo, né? Eu tenho que fazer um tempo com isso na cama. Então, agora que eu tô terminando de aplicar aqui, são meia hora com o produto descansando no cabelo, alisando, né? Pegando o formato nos fios. E depois você já pode secar com o secador e pranchar na forma que você quer. Então agora eu vou terminar só de massagear, deixar ele aqui no formato que eu quero. e aí meia hora de descanso. Então, agora eu tô aqui esperando os 30 minutos do produto agir. E eu resolvi fazer selante porque eu tava com muito frizz e quando eu ia gravar esse frizz me incomodava muito. Então, eu resolvi dar um jeito. Simples só. Eu não queria mais por química no cabelo, até porque quando eu cortei meu cabelo ficou virgem. Mas tem coisas que não tem como a gente evitar, né? Ou frizz, ou uma químicazinha de leve. Então, eu tô fazendo selante, eu não tô fazendo progressivo, que era pra ser mais leve, né? Mas o produto é muito forte, então eu acredito que ele deva de agir, sim, como uma progressiva. E tô na garagem, porque a garagem é bem ventilada, porque meu olho tá ardendo bastante. E eu tô com companhia aqui, quer ver, ó? E aí, quem é lá no comecinho do canal, conhece a Yara. E aí, que neném de mamãezinha. Ela é carente. E aí, neném. E aí, neném. E aí, neném. Vamos lá, o cheiro do produto é muito forte. Devo pôr máscara pra poder fazer, porque começa a arder até a garganta. E o olho também, que tá horrível. Liguei o ventilador ali do lado, pra poder chapar o cabelo, porque senão não tem condição, tá? Então, agora eu vou chapar o cabelo pra acabar logo sem sofrimento. E esse é o resultado do cabelo com o selante, tá? Não ficou pesado. É lógico, né? Tem que lavar o cabelo agora mais uma vez. E aí, vocês vão vendo no decorrer do vídeo. Depois que eu liguei o ventilador, aqui ficou bem suportado de fazer todo o processo. Pude tirar até a máscara. E é isso. Tá? Super aprovado. Assim, pra diminuir o volume e abaixar os frizz. Agora, pra cabelo mais cacheado, tirar o cacheado, eu sei que ele não funciona, porque eu já apliquei na Gigi e não funcionou, tá? Então, é isso. Eu volto no começo do vídeo pra explicar um pouco mais pra vocês. Beijo. Até o próximo vídeo.